Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Seja Diversa, a Carla diz mostrei sua casa nova, vamos acompanhar o vídeo? Oiê, cheguei, cheguei na minha casa nova, vou mostrar um pouquinho para vocês, a gente está botando tudo em ordem, não é papito? Sim, sim, claro, claro. Dá um oiê aqui para você. Oiê, tudo bem? Gostou da casa nova dessa filha? Lula, adorei, adorei, merecidamente para você. Vou mostrar um pouquinho para vocês, Dona Mara, cadê você? Vem cá, adivinha. Adivinha. Oiêê. Está todo mundo aqui me ajudando, a gente acabou de almoçar, por isso que eu não abri stories antes, porque olha, vou te contar. Mudança é uma coisa que não é fácil não, viu? Mas é uma delícia. Ai, eu estou muito feliz. Gente, olha esse detalhe aqui, ó, da sala. Olha que coisa mais linda. Vou mostrando aos pouquinhos. Olha a vovó. Cadê a vovó? Ele está conhecendo a casa nova. Vem. Mais um carrinho, senhor? Senhor. Muito obrigada, viu? Olha, isso aqui é a alegria da... E aí, pessoal, gostaram? Deixei nos comentários. Agora eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, e se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, para toda vez que postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.